Juliette mostra os seus cactos, que estão enormes e que com certeza irá levar para casa nova. Pitica foi ao médico e por isso está tomando do café essa hora. Eu posso me acordar 5 horas da tarde, mas eu tenho que tomar café. A paraibana falou das duras críticas que vem sofrendo. Quando uma pessoa quer criticar suas ações, suas intenções, ela vai. Não adianta, você pode fazer o melhor trabalho do mundo. Está aí a dica da cantora e que serve para todos. Ju também se irritou-se ao ouvir que ela queria mudar a tradição do São João. O que tem que mudar é a mentalidade pequena de algumas pessoas. Confira a seguir e deixe a sua opinião. Bom dia, bom dia, bom dia. Demorei que eu fui no médico, no endócrino. Só manutenção mesmo. Olha como os meus bebês cresceram. Vou levar para casa nova, claro que eu vou levá-los. Claro. Você sabe que nasceu um aqui no telhado da minha casa. Esse eu vou deixar de lembrança para a casa. Nasceram esses dois. Vou implantar, está vendo? Eles vão ficar ali, para o homem nunca mais esquecer de mim. Eu estava de jejum, que eu fui fazer exame também. Exame também, mas eu tenho que tomar café. Se eu não tomar café... Só para dar cinco horas da tarde, eu tomo café. Se não, o meu dia não é o mesmo. Eu prefiro café do que almoço. Eita, eu me lembrei de um negócio. Agora, ó. Bota uma coisa na cabeça de vocês e serve para mim e para vocês. Quando uma pessoa quer criticar o que você faz, suas ações, suas intenções, ela vai. Não adianta. Você pode fazer o melhor trabalho do mundo. Ou ter a melhor intenção do mundo. O melhor propósito do mundo. Quando uma pessoa quer criticar, minha amiga, ela vai e não tem por... Então, o que é que você faz? Você faz por você. Você faz pelo seu propósito. Você acredita no seu rolê e vai. Porque se você for esperar pelo outro, você está ferrada. Isso eu comprovo todos os dias na minha vida. E isso serve para vocês. Qual é a razão que você está fazendo alguma coisa? Tem que ser por você e pelo propósito. Pela sua família. Pelo que você acredita. E não porque o outro vai achar amor ruim. Porque o mundo é assim. O mundo é malicioso. Entendeu? Aí, ó mesmo. Projeto São João já está chegando, né? E aí, começaram a sair notícias disso e tal. E eu vi alguns comentários dizendo assim. O que ela vai mudar o São João? Ela vai tirar a tradição do São João? Nunca, jamais. Em hipótese alguma, eu vou querer mudar o que já é tão lindo. O que já é tão bonito. Eu vou trazer exatamente as raízes, as tradições. Vou trazer também a modernidade. Porque essa festa é viva. Ela se renova. Ela não parou lá no século passado. Ela não parou no tempo. Ela cresce todos os anos. Ela evolui. Ela acrescenta. E ela traz toda essa ancestralidade. Essa força da tradição. Que a minha intenção é exaltar. A única coisa que precisa mudar. Eu até comentei isso. A única coisa que precisa mudar. É o preconceito. Então, resumindo a história. O que precisa mudar é a cabeça pequena de algumas pessoas. Que resumem São João. A um dente pintado e preto. A alguma coisa chamada. Entendeu? O resto é só engrandecer. Celebrar. Trazer a alegria. Que é isso que essa festa traz. Entendeu? Então deixa de ter moído no meu pé do vidro. Deixe o seu comentário. Inscreva-se no canal. E ative o sino das notificações. Um grande abraço. E até logo se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.